A maior mesquita da região belga da Valónia foi inaugurada em Liege, depois de mais de 10 anos em construção. Financiada exclusivamente pelos fiéis e pelo Centro Cultural Turco, a mesquita do sultã Suleiman não recebeu subsídios belgas nem donativos estrangeiros, mas custou 4 milhões e meio de euros. O moderno complexo branco, de 1.300 metros quadrados, acolhe atualmente cerca de 600 fiéis de todas as origens. O edifício foi construído numa antiga mina de carvão onde trabalharam várias gerações de turcos. Em 1964, um acordo bilateral assinado entre Ankara e Bruxelas permitiu que milhares de trabalhadores turcos, principalmente da Anatólia Central, viessem trabalhar para a Bélgica. Para além da mesquita dedicada ao culto, a estrutura inclui também um centro cultural aberto a todos, onde podem ser desenvolvidas conferências, formações e convívios.